Fala galera, beleza? Olha aqui, esse é mais um vídeo e galera, hoje tem mais um vídeo de BadRoss no canal e dessa vez tô aqui com o Pedro E aí galera, beleza? Aqui é o Sr. Pedro E bom galera, hoje eu vou trazer aqui uma partida desconta ainda pra vocês, espero que vocês gostem, lembrando se você gostar, deixa o like, ok? Então bora lá pra partida! Bom galera, então vai começar a partida aí Pedro, como é que você tá aí mano? Mano, eu tô tipo assim véi, tô bem triste, tá ligado? Por quê? Porque você usa tipo um kit que não é pra usar Que não é pra usar essa aqui, é pra usar mano Não Por quê? Porque você é noob Não, eu não sou noob, eu usei o kit aqui porque eu fico mais seguro, tá ligado? Ah, fica na sua Ah é, beleza Que cor que você é? Eu sou... acho que verde, é verde, isso é verde, você Eu sou... Roxo Mano, o que que eu sou? Você é roxo, é roxo, cara, eu quero enganar né mano Não, eu não sabia, desculpa Ah bom, ok E você gosta de mim? Eu gosto mano Sério? Sim Que cor você é? Eu sou verde Não é não? Sou sim Eu não tô enganando, sabe que eu tô enganando? Oi? Você acha que eu tô enganando você? Acho Ô louco Tem que confiar mano Ah, tem um hack aqui na minha ilha Sério? Aham Ô louco O cara sai voando aí Ah, já solta aquele ban né mano Já solta aquele ban galera Deixa eu ver o nick dele Deixa eu matar ele pra aparecer no chat É, barra ban Dança Pronto Eita Ó o cara aqui, ô louco Ah Quem que era? Não, não era você não É do vermelho Ô louco Tá, peguei os diamantes dele Agora eu vou comer ele aqui Pronto, banhei um hack Olha Ô louco mano Esse é o ban mesmo Tá feliz que eu banhei? Eu tô mano Eu dei hack O cara ia estragar seu vídeo Ia mano A galera sabe mano Eu passo muito errado com o hack aqui Bom, eu fiz uma proteção boa Hum E já era Ô louco Ó, e eu já tenho aqui minha armadurazinha Pá, já tenho meus upgrades Tem que fazer upgrade né mano A galera nem perguntou mano Isso é o mais legal Por quê? Porque a galera não perguntou Que eu tenho upgrade? Ah é? Beleza Olha só o vermelho aqui Querendo ruxar em mim Nossa, quase que eu caí Quase mano Tadinho de você, olha Você Não, calma aí Ah Já sei qual ele que é a sua Como? Ah, entendi É do lado vermelho Hum Vai dar um salto Tá Tá bom, eu vou jogar sério então Ah é? É Tô louco E essa proteção aí É OP? Ué É que eu fiz, né Fazer o quê? Ué Você não é o ADM mano Bota aí Por que você não pegou o kit igual o meu? Porque eu não sou noob com você Ai, nossa Galera, me chamou de noob Ô louco Vem ruxar na minha Então se forma É, sei que você não queria que eu usasse o kit Vem Calma aí Eita Não, não Não, não Sai Não, ô calma Vai matar, vai matar Não Nossa, eu tenho que combar muito Vai Matei Caraca mano Tá Boa Consegui me curar Aê Sai Nossa mano O que é isso? Matei Ai meu Deus A minha picareta A minha picareta não machado Ah, eu sou um Deus Eita Sai Cor sem a memória Eu sou do Do Branco Mentira Eu te bani Hã? Eu bani você Baniu Eu tô narrando um vídeo Ai meu Deus Não Mano Não nasce ouro aqui na ilha do cara não Tá uma suada Oi Aaron Tudo bom? Oi, tudo bom E aí O primeiro quitou Da partida Ah, você zoou Sim Só porque eu tava matando toda hora Sei não, mas que ciana que hack Sério? Levaram você aí né Levaram mano Calma aí Eita Não, não Levaram não Eita Tá descendo sozinha aí né mano Né mano Ah, eu sou tipo bom mano Tá, já sei o que eu vou fazer então Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Tá, falta eu, você e o azul Ô louco Ai não Nossa, quase que eu caí Que susto velho Tá, vou fazer uma zoeirinha mano Eu vou nas outras ilhas aqui Que eu só quero Bater recorde Tá ligado? Sim Eu quero desfixir camas Que tão fantasmas ali Não tem ninguém na ilha Eita Não Que isso Caraca mano Nossa mano O que? Eu larguei Você é noobinho Ah, eu sou Calma aí Vem cá ó Espadinha de pedra Ah, maldito Caiu Nossa mano Ah lá Quis trollar Quis trollar Ô louco Ô louco galera Tá vendo mano Pode dar corda não O que que eu fiz? Quis me trollar Troca o que? Vai, você não usou enderpeel? Usei Ah lá Ele usa o TP Galera Olha isso Olha isso Não, não, não Olha isso galera Não, não, não Eu não admito isso aqui Eu não admito isso aqui não galera Olha só Usando Usando Eita Usando comando Ah não Comando Ô louco galera Tá Ó Até pra assistir TNT vai explodir minha ilha Ó vai Ó Ah mano Com esse bar de madeira não dá não TNT não Mas isso galera Ah não Quebra não Pedro Não quebra não mano Não quebra não Ah É um cara no criativo mano Tá Não tem obsidian Como é que eu vou proteger? Eita Nossa mano Olha isso galera Ah mano No criativo não rola mano Eu não tô no criativo não Não Você só quebrou minhas obsidian com hit Olha lá Mano Você comeu capiroto Não comeu Não mano Eu só tô com todas as armaduras no máximo Ah bom Ah bom Armaduras no máximo Sai Sai Mano Não vai dar não Não vai dar não Ai meu Deus Não pega Vou pegar esse ouro aqui Eu vou vazar Ai ai Eu vou quebrar essa cama Não não Quebra não mano Quebra não Não é sério É sério Não quebra Não quebra Não 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 bate Não bate Não bate Não bate Não bate Tá bom Não vou bater Não Não tô te batendo Pronto Aí valeu Não Para Mano Ah velho é impossível te matar com espadinha de madeira mano Não tem como Para Para de me bater Que velho Ah você tá me batendo Ô louco mano Quer saber mano Vou pegar Já sei o que eu vou fazer Tchau Não Ô ô ô ô Não 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 Ah mano Olha isso velho Ele tá muito OP Tá muito OP Tchau Não Ah olha isso Ah mano Como que eu tampo isso aqui Legal Ah deixa assim Eu não vou te levar agora Ah Calma aí Eu tenho que ter uma paz aqui Eu tenho que ter uma paz aqui galera Ah sai fora O cara veio aqui quebrar minhas obesitas no criativo Tá triste Tô mano Tô triste Tô triste com você mano Tô triste galera Tá ó Quer saber Se a proteção sua de lan e vai ver mano O que que vai acontecer comigo Fala Vou levar um monte de TNT Também Comprou já Não tem Eu vou levar uma picareta de 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 diamante mano Tem como não Eu sei Dentro tem obsidian Você acha que eu sou bobo Ó Mano Você sabe Olha lá QB galera Ó Mano Eu aposto em vocês mano Ah Mano Ah não Aí você pelou velho Não Não Sai Sai Ô velho O cara colocou O cara colocou O Bairro aqui mano Ah não mano Não Não Olha isso Olha isso Sai Sai Olha lá Ela tá no criativo mano Para Não Não Minha amor Deixa eu vir agora aqui ó Mano Para Mano olha isso Tchau Christian Ah mano Você não fez isso Você não fez isso mano Vai Sai Vai explodir também Maldito Sai Não Eita Aqui você não passa não Aqui você não passa não Ah Ah maldito Sai mano Oi Arion Não Não Sai daqui Eu não posso morrer não Não posso morrer não Matei Não sai não Não Olha lá Para 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 Eu não posso Não Eu não quero morrer Não bate Eu não quero morrer Sai Não Não quero Aí matei Não galera Meu Deus do céu Tá ferrado Tô nada Tô nada Para Não Nem vem Não velho Não 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 Eu vou morrer Sai 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 Ah Não 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 acredito nisso Velho Não 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 Ah Mano É pelo Mano Que que foi Arion Ah velho Tá No criativo É até eu Criativo Ele tá descontando Galera Olha lá mano Ele tá descontando Galera Que lá no canal dele Eu fiz todos upgrade Mano Fiquei muito Aí o cara vem e bota Badlock Não 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 acredito nisso Ah mano Ah eu sou noob Ah bom Ah mano Tô triste Mas enfim galera Então foi isso aí Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa o like Mano Se inscreve no canal do Pedro Lá Fica usando criativo Aí velho Ah mano Tudo criativo Ah mano Enfim galera Então foi isso aí Valeu Falou Ah e lembrando As minhas sucessas estão na descrição Me seguem todos Eu posto bastante coisa no meu Instagram Beleza Então vai lá e me segue Ok Então é isso aí galera Valeu Falou E fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma